Oi pessoal, tudo bom? Você está no Livrogram e hoje eu vou falar de um livro que na época que ele foi publicado foi um livro polêmico, bombástico. Inclusive o autor foi processado pelo poder público. É esse livro aqui, Madame Bovary, do escritor francês Gustave Flaubert. É um clássico que me envolveu do começo ao final. E esse livro alterou para sempre a maneira como se faz romances. É um livro que influenciou gerações de escritores e eu vou te falar agora por que ele foi tão polêmico. Em 1856, quando o livro foi publicado pela primeira vez, o Estado francês, o poder público, acusou Gustave Flaubert de imoralidade. E por quê? Atenção, o vídeo contém spoilers. Se você não quer saber nada sobre a história, para ele agora. O autor vai contar para a gente a história da Emma Bovary, que é uma mulher adúltera. E ela não trai o marido uma vez só, ela trai duas vezes, com dois homens diferentes. E existe uma cena famosa no livro, que inclusive foi a cena que chocou o poder público na época, onde Emma Bovary está com um dos seus amantes dentro de uma carruagem e eles estão fazendo sexo. E a carruagem mexe selvagemmente e o cocheiro anda com a carruagem pelas ruas da cidade, sem poder estacionar durante horas e horas. É claro que eles estão fazendo sexo dentro da carruagem, mas o autor não usa nem uma vez a palavra sexo. O Flaubert tinha a ambição de construir um romance extremamente objetivo e realista. Depois que o Madame Bovary foi publicado, toda a forma de se escrever romances mudou para sempre. Ele é um autor que influenciou gerações e gerações. Ele era um obsessivo pela forma. Ele ficava horas e horas, semanas, meses, para completar uma página, um capítulo. Ele queria encontrar a palavra justa, a pontuação perfeita, o fraseado ideal. Ele é muito econômico nas palavras, ele é muito, nas palavras não, desculpa, ele é muito econômico nas metáforas. E é impressionante o jeito como ele constrói os detalhes, como ele narra os detalhes dessa França provinciana que ele está descrevendo. Os detalhes da paisagem, dos personagens, do psicológico dos personagens, principalmente da Emma Bovary, que é a protagonista, que é a anti-heroína. E o Gustave Flaubert também tem uma ironia que nunca passa do ponto. Ele dá uma cutucada ali na política, na ciência, na religião, mas é sempre sutil e com uma ironia leve, que nunca passa do ponto. Eu simplesmente adorei ler esse romance. Eu tive sentimentos muito contraditórios em relação a Emma Bovary e ao marido dela e aos outros personagens. Eu senti em mim um movimento de atração e repulsão por esses personagens. E eu acho que isso vem do fato de que o Gustave Flaubert realmente não julga os personagens. Ele mostra as contradições e os dois lados de cada personalidade. A Emma Bovary lia na história muitos romances. E ela idealizava muito o amor e o mundo e a realidade. E ele está fazendo também uma crítica a esses romances tão em voga na época. Romances heróicos e cheios de floreios e idealizações. Porque a Emma Bovary é muito influenciada por esses romances e ela se sente sempre insatisfeita. Parece que é uma mulher em eterna insatisfação. Com o marido, com as pessoas da cidade onde ela mora, com o seu jeito de vida, com as roupas que ela veste, com os objetos que estão dentro da casa dela. E é meio forte, meio amargo. Essa sensação da Emma de constante insatisfação e infelicidade. Leiam Madame Bovary. É um livro incrível, que influenciou muito a literatura. É um clássico dos clássicos. E se inscrevam no canal, sigam a gente no Facebook e no Instagram. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.